Bom, o Santos, como foi duas vezes campeão mundial do Interclube e tinha como prêmio um troféu, e esse foi o Campeonato Paulista, esse foi o Campeonato do Estado de São Paulo, só que esse nós fomos tricampeões, fomos três vezes campeões no Campeonato Paulista e eu também fiz parte da equipe do Santos que ganhou esse campeonato. Por isso nós temos mais esse troféu aí, que é uma coisa muito importante também, que eu aprecio muito. Três vezes campeão paulista em São Paulo, no Campeonato de São Paulo.